O coração que tanto me faz sonhar O manjerico, o manjeroso, o maradinho Que anda aqui no bailarico e nem que eu quero pegar És um balão que voou pra minha mão Depois do vez de passar O pescador que é o carvão A nossa filma, a beija do povo Ao meu leito regressar Então eu canto à maneira Deixo o meu peito voar É rolo e ao meu beijão Toma o mundo, o manjerico, a carne, o peito, o alvo E vou pedir ao Senhor que te deixe, por favor Ao meu leito regressar Essa é a cereira de carinho A minha velha de que eu não quero sonhar Essa é a garota, mais bonita, mais remonta Que anda aqui a minha volta No seu danço no mar Essa é a farinha que voou Com as minhas filhas Que me fez segurar Essa é a farinha que voou 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 É que eu quero dar para a outra Pois é que eu não quero sonhar Então eu canto à maneira Deixo meu peito voar Essa é a farinha que voou E a farinha que voou Com as minhas filhas Essa é a farinha que voou Essa é a farinha que voou E eu não quero sonhar Somos amigos O mundo é um marinho Que o tempo vai deslocar E a manchar Nesta noite o popular Não quero que vire Vem comigo Me dançar Vem lá Tu és o meu lado Até o rosto Vem contigo Me dançar E desce em barro Vem daí Já no rato Até ao cantar Vem lá Vem comigo Quero cuidar Então eu canto à maneira Deixo meu peito voar Tu és a minha serenada Agarro o meu cristão Ela cai e volta a voar Toco no meu manjerico Aparina a minha beira Agarro bem o balão Essa é a mais pela flor Eu vou dizer ao Senhor Que me deixe com o demor Ao meu leito regressar Então eu canto à maneira Porém é o jeito de esboar Agarro-me a tua mão E tu ao meu coração É corrido na treineira Porém eu canto à maneira É com o tempo à maneira Porém eu canto em outra boa Todos os baixos e a nova presidão Todos os treinos Como a casa me treino Mas estará esta Porém é a de nação É a glória Chegou a hora Cadê-nos todos Capitão de São João Todo dia Chegou a hora Às centenas altas Novo meio da cidade Com alegria E simpatia Nós marchamos E amor representar Como o terceiro Ano É a glória E mora, se vou rolar, perdemos todos os pecados e salvos de lá. Mãe de Deus, seu exército, é o futuro, não é rosa. Mãe de Deus, seu exército, é o futuro, não é rosa, é o futuro, não é rosa. Mãe de Deus, seu exército, é o futuro, não é rosa, é o futuro, não é rosa. Mãe de Deus, seu exército, é o futuro, não é rosa. Mãe de Deus, seu exército, é o futuro, não é rosa, é o futuro, não é rosa. Mãe de Deus, seu exército, é o futuro, não é rosa. Mãe de Deus, seu exército, é o futuro, não é rosa. Mãe de Deus, seu exército, é o futuro, não é rosa. Mãe de Deus, seu exército, é o futuro, não é rosa. Mãe de Deus, seu exército, é o futuro, não é rosa. Mãe de Deus, seu exército, é o futuro, não é rosa. Mãe de Deus, seu exército, é o futuro, não é rosa. Mãe de Deus, seu exército, é o futuro, não é rosa. Mãe de Deus, seu exército, é o futuro, não é rosa. Mãe de Deus, seu exército, é o futuro, não é rosa. Mãe de Deus, seu exército, é o futuro, não é rosa. Minha cidade é toda ela, bonita tela contra o nosso mar. Minha cidade, Xerofazema, é um poema com o mar a seu lado. A noite é tua, vem para a rua, para ouvir-te anotar. Vem dançar, feliz, contento, não há sorte de gente que é tão forte no mar. São João, a gente é tua, vem para a rua, para ouvir-te anotar. Seja o carro, ou seja o carro, 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 o carro. Beleza o povo,osition, não há sorte de gente que é tão forte no mar. São João, a gente é tua, vem para a rua, para ouvir-te anotar. Essa é a vida, essa é a vida, essa é a vida, essa é a vida. Essa é a vida, essa é a vida, essa é a vida. Essa é a vida, essa é a vida, essa é a vida. Essa é a vida, essa é a vida, essa é a vida.